Bruninho, quanto tempo! Sua mãe me falou que você saiu de casa pra morar com aquela gracinha de pessoa, não é? Eu não esperava te encontrar aqui. Saudades da melhor moqueca do Rio. É mesmo. Radical e imbatível. Tanto que a gente trouxe o nosso novo cliente pra fechar negócio aqui, né? Novo cliente? É. Um político paulista Bruninho. Nós vamos ganhar milhões com a nova campanha dele. Ah, é? E por acaso você sabe se ele é honesto? Isso eu não tenho certeza, né? Olha, Brinho. Eu soube que uns prédios que ele construiu andaram caindo. Mas o que eu posso fazer? Não tem nada a ver com isso, não é? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Eu vou... Alô, Cacau? Cacau. Olá. Bem-vindo à terra. Como é que tava lá no mundo da lua? Bateu o medão, Isa? Eu tô caindo na real. Não vai dar não, cara. O Barrão é muito infantil. Jamais vai ter capacidade pra ser pai. Tá russo? Tá russo, cara. A Cacau acha que eu sou muito infantil pra segurar essa barra. Peraí, segura a barra comigo. Foi uma boa. Tá, pô. O que que tu acha? Eu acho que ela é muito mimada. E além do mais, ele é muito bobo. E ela é imatura. Ele é um bebezão. Quer saber? Eu nunca mais quero saber dela. Eu não quero nunca mais saber dele. Se se abraçarem, pode separar que é briga, hein? Tarde demais. Vai rolar uma barraca. É, amor? Ai, que inveja. Caramba. O que que foi? Eu esqueci completamente da prova de química amanhã. Cara, não estudei nada. Eu vou me ferrar. Ai, que saudade que eu tenho do tempo que eu só me preocupava com prova de química. Não, não fica assim, amiga. Tudo vai dar certo. Será? Pô, claro. Você e o Barrão fizeram as pazes. Isso é o mais importante. Ai, eu gosto tanto dele, Isa. O nosso filho vai ser lindo, não vai? Pô, com certeza, cara. Você é linda. E o Barrão é tão... Jeitosinho. Vai sair um filho beleza, certo? Você tá me dando uma força, sabia? Você é a melhor amiga do mundo. Olha, eu vou estar do teu lado pra tudo, cara. Pode ter certeza. Ai, meu Deus. Tô morrendo de medo da reação da minha mãe. Não pensa nisso agora. Quem sabe você pode ter uma boa surpresa. Hum, duvido. Ah, também não quero mais falar nisso. Que tal se a gente estudasse química? É bom, né? Pra distrair. Bom, gente. Esse Esmeraldino realmente não é flor que se cheire. Mas também não é aquele monstro que pintaram na internet, não. O cara tá no meio do campo. Digamos que ele é um canalha três estrelas. Canalha três estrelas ou cinco estrelas, dá tudo no mesmo. Bruno, a gente precisa de dinheiro. Eu sei que eu não posso dizer a você que isso é um trabalho maravilhoso. Mas é um trabalho. É um trabalho sujo, Alice. Campanha política é tudo igual, Bruno. Por isso mesmo, Poruca. Por isso que eu não tô afim de fazer. Eu não quero me responsabilizar pela eleição desse cara. Ué, é só a gente fazer uma campanha meia-bomba. A gente embolsa o dinheiro e o cara não se elege. Esse argumento é completamente idiota, Poruca. Sabe o que vai acontecer, cara? A gente vai acabar tomando um tiro pelas costas. Gente, esse cara é um mafioso, um bandido. Mas ele tá disposto a pagar uma nota preta, Bruno. Você se esqueceu que meu pai não vai botar mais um tostão dentro dessa produtora? E a gente acabou de receber um cheque sem fundo, gente. E do mais, a gente tem que ser profissional. Ou então essa produtora vai pro espaço. Não dá pra ficar negando o trabalho por causa de problemas ideológicos. Muito bem. Vocês dois me convenceram. Ótimo. Eu tô fora. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Acabou a sociedade. A grana é de vocês mesmo, não é assim? Eu só entro com o meu trabalho. Olha, vocês dois podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu é que não vou me vender pra canalha nenhuma. Pra mim, acabou.